E aí meu sudo, tudo tranquilo? Espero que esteja tudo tranquilo com os senhores, porque ao lado da minha rainha aqui, tudo fica mais fácil. E onde ela falou, eu vou fazer um bolo de fubá, meu querido. Então, vamos acompanhar ela nessas gostosuras, tá ligado? Um abraço! Vamos juntos! Eu dou que o lado da quebra lá, hein! Então pessoal, como o Eudson falou, hoje vamos fazer um bolinho de fubá rápido e fácil. Então vamos aqui para os nossos ingredientes. Para começar, nós vamos colocar o óleo, o leite, 3 ovos inteiros, vamos colocar o sal, o açúcar, a farinha. Vamos dar uma batidinha só para dar uma misturada. Agora vamos colocar duas xícaras de fubá. Vamos bater mais um pouquinho para misturar. Fermento não pode bater muito, vamos só dar uma misturada. Pronto! Agora já bati, né? Eu já tenho uma forma aqui já untada com fubá, com manteiga e fubá. E eu também tenho aqui a goiabada que eu passei na farinha para a gente colocar no meio do nosso bolo. Enquanto o nosso bolo vai assando, eu vou fazer uma calda para a gente jogar nele. Tá bom? Vamos colocar o bolo na metade. É metade ou um pouco. Vamos colocar agora a goiabada. Eu passei a goiabada na farinha, para ver se ela não afunda tanto. Vamos jogar o restante. Agora eu vou jogar mais um pouco. A goiabada, a quantidade é a gosto. Aí vocês veem o tanto que vocês gostam, tá bom? E não se esqueça de compartilhar e nos acompanhar lá no Instagram. Agora eu vou levar o bolo no forno para assar aproximadamente 30 minutos. Enquanto o nosso bolo vai assando, igual eu falei, nós vamos fazer ali no fogão uma caldinha para jogar em cima dele enquanto tirarmos ele. Tá bom? Então pessoal, vamos fazer uma caldinha de goiabada para jogar em cima do nosso bolo. Aqui eu tenho 300 gramas de goiabada. Meia xícara de água. Vamos ligar o nosso fogo. E agora é só esperar derreter. Eu acrescentei mais um pouco de água, porque eu achei que minha água foi pouca. Mas não se preocupe, porque eu vou deixar lá na descrição do vídeo. Aqui ó, derreteu, a goiabada tá pronta. Então pessoal, agora eu vou lá esperar o meu bolo laçar. Aí eu volto com ele para a gente colocar a calda em cima dele. Tá bom? Então o nosso bolo ficou pronto. Depois de 40 minutos no forno, tá? No forno médio. E pré-aquecido. Agora vamos dar uma decoradinha nele, né? Isso é opcional. Se não tiver, não precisa. Vou jogar um pouquinho de açúcar. De açúcar impalpável. Nele. E não se preocupe, porque não vai ficar muito doce. E vamos jogar a nossa goiabada que nós derretemos. E eu deixei um pedacinho de goiabada, né? Pra jogar por cima é totalmente opcional. Então pessoal, aqui está o nosso bolo de fubá decorado. Joguei um açúcar impalpável e piquei uns pedacinhos de goiabada. Então vamos partir pra gente ver como que ele vai ficar, como que ele está por dentro. Curei câmera. Achei esse pedaço aqui pra vocês verem. Mais um pedacinho. Então pessoal, espero que vocês gostem do nosso bolo de fubá. Então tchau, até a próxima receita.